Maputo de Hortensio Langa, que é também músico moçambicano que se notabilizou como escritor e artista plástico, faz aqui uma fusão. Ele é especializado em fusão e afro-rock. Com toda a vaidade, olhas os pés no mar. Cidade surpresa, quem não te quer cantar? Se a tua beleza tem tudo pra encantar. Maputo, o chandil de mar. Chiluini, quem te abraça não te larga mais. Teu beijo de flor é doce de mel, alíxio do amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Teu beijo de flor é doce de mel, feitiço de amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. O índigo é uma janela aberta. Aos olhos do mundo há novas descobertas. Cidade surpresa, quem não te quer cantar? Se a tua beleza tem tudo pra encantar. Maputo, o chandil de mar. Chiluini, quem não te abraça não te larga mais. Teu beijo de flor é doce de mel, alíxio do amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Teu beijo de flor é doce de mel, feitiço de amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Aos olhos doce de mel, feitiço de mel, feitiço de mel, feitiço de mel, feitiço de mel. Maputo, o chandil de mar. Maputo, o chandil de mar. Chiluini, quem te abraça não te larga mais. Teu beijo de flor é doce de mel, alíxio do amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Teu beijo de flor é doce de mel, alíxio do amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. O índico é uma janela aberta. Aos olhos do mundo, há novas descobertas. Cidade surpresa, quem não te quer cantar? Se a tua beleza tem tudo pra encantar. Maputo, o chandil de mar. Chiluini, quem te abraça não te larga mais. Teu beijo de flor é doce de mel, alíxio do amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Teu beijo de flor é doce de mel, alíxio do amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Teu beijo de flor é doce de mel, alíxio do amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Júlia Duarte, que a Quinter interpreta, seja mais humilde, é uma cantora moçambicana. Nasceu na cidade da beira de Moçambique em 29 de agosto de 1988. Foi considerada a melhor artista feminina em Moçambique, música Awards de 2011. Seja mais humilde, seja mais humilde, seja mais humilde. Não é que eu queira me exibir, mas o meu dano é muito fixe. É tão perfeito, não tem comparação. Mas se quiseres competir, eu te aconselho a nem tentar. Tu não vais aguentar. Sou o sorriso dele, não tem comparação. Ai, eu tô aqui dele, me faz perder o chão. Estar ao lado dele, é tanta emoção. Homem igual a ele, não existe, não. Então seja mais humilde, se não tens um damo como o meu. Seja mais humilde, se tu não tens quem te leva ao céu. Seja mais humilde, seja mais humilde, seja mais humilde. É difícil achar alguém que nos complete tanto assim. Finalmente eu encontrei. Seu beijo é suave como brisa, os meus sonhos realiza. Ele fez a minha vida, dá mais brilho e cor. Sou o sorriso dele, não tem comparação. Ai, eu tô aqui dele, me faz perder o chão. Estar ao lado dele, é tanta emoção. Homem igual a ele, não existe, não. Então seja mais humilde, se não tens um damo como o meu. Seja mais humilde, se tu não tens quem te leva ao céu. Seja mais humilde, se não tens um damo como o meu. Seja mais, se tu não tens quem te leva ao céu. Seja mais, seja mais humilde. Seja mais humilde, seja mais humilde. Então seja mais humilde, se não tens um damo como o meu. Seja mais humilde, se tu não tens quem te leva ao céu. Seja mais humilde, se você não tens um damo como o meu. Seja mais humilde, seja mais humilde. Seja mais humilde, seja mais humilde. Seja mais humilde, seja mais humilde. Seja mais humilde